Bom dia amigos e amigas, bom dia senhoras e senhoras, eu sou Daniel Nonato, lembrando que hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, faltamos aí apenas, vamos dizer aí é apenas 88 dias para que o ano de 2023 vá-se embora, hoje fazendo a memória do ano passado, recordando que no dia 2 de outubro foi quando nós tivemos o primeiro turno das eleições, mas para alguns essa eleição ainda não acabou e ontem fizemos duas postagens aqui na rede social, tanto no YouTube como no Facebook, um pouco falando do evangelho de ontem, mas no primeiro momento falamos sobre a questão do aborto, tem pessoas que tem dificuldade de entender a nossa fala, ou nós falamos em uma língua desconhecida ou nós falamos em outro idioma que ninguém entende, é porque a gente colocou bem claro nossa opinião contra o aborto, não tem como a gente concordar com esse crime, com esse pecado. Contudo, a gente deixa bem claro que o discurso sobre esse assunto, o debate sobre esse assunto é preciso ser feito. Não tem como a gente entrar pelo campo desse assunto com apenas os valores de fé. A minha fé, a fé que nós temos em Jesus Cristo, nos orienta a não condenar ninguém à morte, nem tampouco uma criança ou uma pessoa que mesmo está sendo culpada dos seus crimes. Até mesmo no catecismo da Igreja Católica, a gente tem essa obrigação de seguir, e aí diz lá que não matarás, e diz lá que a pena de morte foi abolida. Inclusive o Papa Francisco, na última reforma, deixou bem claro isso. E aí, cometendo a nossa conversa, nós nos colocamos ontem em uma posição que as pessoas não entendem. E acho que não entendem não, não querem entender, porque nós vivemos no século onde as pessoas querem, porque querem, ouvir aquilo que lhe agrada. Estamos aí num momento histórico, onde as pessoas acham que aquilo que lhe agrada é que tem que ser falado. E aí, alguns que eu conheço bem, hipócritas, que sim, dizendo cristãos, sempre que a gente fala alguma pauta, que é algo que foge daquilo que lhe concorda, daquilo que lhe quer ouvir, ele nos classifica como esquerdista, como isso, como aquilo, comunista, etc. E tal. E uma das coisas que eu ouvi, que eu estou até agora esperando, ontem, é que nós estamos caminhando para uma Venezuela. Bom, se estamos caminhando para uma Venezuela, eu não sei. Outra vez, mas a Argentina também está muito mal. A gente não tem aqui no nosso querido América Latina, nosso querido continente, nenhuma república de fato socialista. No continente, vamos olhar Cuba, né? Mas até mesmo Cuba está tendo avanços que não preciso contar. Sabemos que o embargo econômico imposto a Cuba e imposto a Venezuela, que causa tanta miséria e tanta desgraça. O embargo econômico é a polícia do mundo, que se diz polícia do mundo, que fez o embargo a Venezuela, que está dificultando o trabalho e a vida do povo venezuelano e cubano. Mas preferem dizer, não, mas eles têm que se dobrar. É algo que não dá para entender. Mas é aquilo, as pessoas precisam e querem ouvir a que lhe agrada. Por isso, talvez tenhamos tantas igrejas no dia de hoje. Ontem mesmo citei, perguntei a pessoa, uma das pessoas, mas você quer, qual a versão da doutrina? Você quer a versão da doutrina católica ou quer a versão da doutrina protestante? É porque só tem a Bíblia. Eu falei, não. A interpretação da Bíblia também acontece em duas ou três ou quatro ou cinco ou seis vertentes. Se você olha bem, tem várias interpretações do mesmo texto no contexto bíblico. Mas deixamos quieto, a essência que existe é que não matarás. E não interessa se é com zero anos no ventre ou depois de estar saindo do ventre. O não matarás é o mandamento central, é o quinto mandamento para quem não sabe. E olhando para o evangelho de hoje, o evangelho de hoje é Mateus, no seu capítulo 18, versículo 1 ao 5, depois versículo 10. Nós estamos rezando hoje, falando na memória, dos anjos da guarda. O interessante é que a gente, quando fala do anjo da guarda, para muitos, o anjo da guarda, ele pode ser visto como um ser mitológico, um ser mítico. Vamos usar a palavra mítico que é melhor, né? Mitológico da ideia que não existiu. Mítico, um relato mítico. E a gente sabe que esse trecho do evangelho é uma proposta de que nós possamos olhar para a situação e a comemoração dos anjos da guarda. Os anjos da guarda que nos orientam, que não podemos desconsiderar, considerar todos que temos assistência de Deus, que Deus nos concede sempre. Nós não podemos nunca esquecer que Deus nos chama a sermos também anjos da guarda na vida dos pequenos, num período de necessidade. Deus que nos chama a vida. Deus que existe nos altos dos céus e aquilo que a gente aprende é que se faz presente em nosso meio, vivendo uma realidade. Interessante que muitas das pessoas, quando nós ajudamos, se fala, ah, você é meu anjo da guarda. E a gente observa bem que no contexto bíblico, nós temos pelo menos nove arcanjos, nove arcanjos. E anjo da guarda é aquilo que o evangelho fala de pessoas que têm aí a proteção. E aí você lembra claramente que o anjo da guarda é aquele que se apresenta perante Deus. O anjo da guarda é aquele que se coloca em oração também. Interessante ainda que o texto de hoje, ele é posterior àquele momento onde Jesus fala sobre a questão do perdão ao irmão, a questão da correção fraterna, a questão aonde nós devemos nos portar como verdadeiros irmãos. Jesus ao chamar uma criança para o meio, ele traz para nós nesse texto de hoje, a necessidade da inclusão. Então você que está aí do outro lado, que às vezes olha para uma criança com deboche. Ontem teve a eleição do Conselho Tutelar e alguém falou assim, ah, vamos eleger pessoas de pauta conservadora. Aí o outro, vamos eleger pessoas progressistas. Vamos eleger conselheiros preocupados com as crianças. Não importa se é direita ou se é esquerda. E o grande problema do Conselho Tutelar, que é um fair play, é um momento de disputa já para medir qual é a força de cada candidato a vereador. Interessante que Jesus nos convida hoje a colocar uma criança no centro. Colocou uma criança no centro, ele traz para nós a necessidade de nos comportarmos como as crianças. Por isso ele exige que nos tornemos uma criança. A criança é aquela pessoa que faz as coisas por pura peraltice e também criança é aquela que faz as coisas sem interesse. Nós recebemos amor se damos amor. Se nós damos amor, recebemos amor. E uma criança possivelmente ela entende o que é isso. Uma criança, ela sabe o que é receber amor. Uma criança nos convida a acolher a realidade com um tom de leveza, não com um tom pesado que nós adultos às vezes temos. Jesus, quando coloca a criança no meio dos apóstolos, da comunidade, ele traz para nós a necessidade de entender que a criança, ela tem um coração capaz de amar sem nada em troca, capaz de reconhecer aquilo que lhe faz bem e aquilo que lhe faz mal. Por isso, celebremos a graça da vida, celebremos a vida dos anjos da guarda, hoje, direto da praça de Jeropedreira, de novo. É isso, celebrando a graça da vida. Não esqueçamos, não esqueçamos de rezar sempre, pedindo a proteção dos santos anjos da guarda. E Deus nos ajude nessa caminhada. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Eu sou Daniel Nonato. Eu sou homem, 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 homem e Bolte. Eu souбrando supensal da vida, duas humanidades da guerra e tra TC arribando hookas Eu sou homem, homem homem, homem mesmo homem e ampliador, eu sou Kleino Senhor para Este Pizza formres, Obrigado.